Vamos começar a exercitar o poder da palavra, porque a sua palavra tem força. E quando você começa o dia determinando uma vitória na sua vida, olha, essa energia maravilhosa começa a vibrar positivamente. Se está difícil, você fala, acordou, fala, meu Deus, minha espiritualidade, eu sei das dificuldades que estão na minha vida, mas eu sei que não estou sozinho nessa luta, nessa batalha, e esse problema, aí você fala o problema na qual você está precisando, vai ter solução. Se as coisas estão difíceis, vão ter caminhos para serem resolvidos. Poder da palavra, é hora de mudar o jogo. Então, antes de mais nada, vamos exercitar o poder da palavra. Outra ação que pode ser implementada aí no seu dia a dia. Escreveu sua causa, coloca ali no papel, você pode estar ali, olha, nós sabemos da importância do mel, viu? Coloca aí numa vasilha, numa vasilha, esse seu pedido, coloque o mel e coloque, olha, café, gente, coloque café. Olha aí, Jurema com Axé também estando aqui, trocando ideias e conhecimentos aí para te ajudar a solucionar as suas causas. O pó de café, viu, gente? O pó de café, viu?